Olá! Você está no canal Na Cozinha com Meg. Sejam todos bem-vindos a este canal. E hoje eu vou ensinar vocês a preparar a pimenta síria. A pimenta síria é um tempero muito usado em receitas de quibes, caftas e em vários pratos de carne e vegetais sírio-libaneses e do Oriente Médio. Também ele fica muito gostoso ser colocado no frango, pães e uma variedade de doces. A pimenta síria é composta por seis condimentos e quando você for comprar em casa de produtos naturais, coisa assim, você já pede a quantidade exata. Por exemplo, eu vou passar os ingredientes agora e a quantidade. Nós usaremos duas colheres de sopa de canela em pó, duas colheres de sopa de pimenta do reino moída, duas colheres de sopa de cominho, uma colher de chá de páprica picante, duas colheres de sopa de cravo em pó e duas colheres de sopa de hortelã seca. Então, quando você for comprar, você já compra a quantidade certinha. Aí você vai chegar em casa e vai simplesmente misturar todos os ingredientes. Vai colocar em um bol pequeno e vai misturar todos os ingredientes e depois você vai armazenar ele em um recipiente com tampa. A pimenta síria, ela é muito usada na cozinha libanesa e a cidade que eu moro, ela tem a segunda maior colônia libanesa no Brasil, do Brasil. Então, aqui a gente tem uma influência muito grande, né? Além de ser uma tríplice fronteira, que nós temos outras influências, né? De cultura, comidas, assim, nós temos também a segunda maior colônia de libaneses do Brasil. Então, aqui existem armazéns, mercados pequenos, com todos os ingredientes que eles usam, com os pratos típicos, como preparam, né? Então, a gente tem uma influência e todo mundo acaba conhecendo uma família libanesa. Então, a gente sempre acaba aprendendo muito com eles. Essa pimenta síria, ela é usada em muitos pratos. Você usa ela no quibe cru, você usa ela no quibe assado, na kafta, pra temperar um frango. Gente, vocês não têm noção do sabor que fica temperar um frango com essa pimenta. E também, no arroz marroquino que eu preparei alguns dias pra vocês, também vai a pimenta síria. E se você não colocar a pimenta síria no arroz marroquino, simplesmente não vai ter arroz marroquino. Porque o segredo do arroz marroquino é a pimenta síria. É o sabor que ela dá no prato, certo? Gente, eu estou preparando essa pimenta síria a pedido de muitas pessoas que não encontravam nas suas cidades. E eu sei que é mais difícil em cidades do interior, mais afastadas, realmente é difícil de encontrar. Mas os ingredientes avulsos, eu tenho certeza que você vai encontrar. Então, eu fui atrás, eu pesquisei para vocês e eu preparei especialmente para vocês essa pimenta síria. E depois dela preparada, você vai armazenar ela num pote com tampa, num vidrinho com tampa, né? E ela dura por meses, tá? Ela tem uma durabilidade muito boa, não estraga rápido. E deixa eu te perguntar, é a sua primeira vez aqui neste canal? Se for a sua primeira vez aqui, não saia deste vídeo sem inscrever-se. Também ative o sininho, assim toda vez que eu colocar uma receita, você é notificado. E compartilhe as minhas receitas com seus amigos, com seus familiares, assim mais pessoas conhecerão o meu canal. E também não saia deste vídeo sem deixar o seu joinha. E eu quero deixar um super beijo para todas as pessoas que já estão inscritas no meu canal. Agradecer cada uma de vocês por estarem aqui e dizer que vocês são muito importantes para mim. Quero mandar um beijo especial também para a Cristal do canal Oráculos, Cristal, Sol e Estrelas. Se você ainda não conhece esse canal, dá uma passadinha por lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta minha receita de pimenta síria. Agora é só preparar, usar à vontade. Um beijo e até a nossa próxima receita. Um beijo e até a nossa próxima receita.